Olá, galera, tudo bem? Meu nome é o professor Roberto Tavares. Hoje eu tô aqui na degustação aqui, ó, de uma cerveja muito boa, artesanal aí, que eu ganhei de presente do professor João, de matemática da cidade de Francisco Morato. Parabéns aí, professor João, pela sua cerveja aí, muito boa. Já secou a fonte, que é bom, dura pouco aí, né? Bom, é isso aí, pessoal, dá mais um golinho aqui, ó. Bom demais, ó, isso aí, valeu.